Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Você que acordou agora, tá aí já animado, tá começando o Bom Dia Companhia. Muito bem, hoje é dia de você se dar bem, ganhando mil reais, ganhando o nosso patinete bonitão ali. Imagina só, é agora, é agora. Não, na verdade, daqui a pouco. Agora você tem que ir ligando no 4002-8922, aí já já tem prova pra você ganhar esses prêmios. E agora tem que convidar os links pra gente assistir, então roda aí! Muito bem! Bom dia, companhia, de volta antes da gente brincar, tem recado pra você. Roda aí! Bem-vindos a mais um boletim do Esquadrão Verde Tangue. Uma galera que bate recordes de reciclagem pra fazer do mundo um lugar melhor, né? Pessoal, tá rolando um game da hora no site do Esquadrão Verde Tangue. É verdade, eu vi e já joguei. Esse game é super divertido. A gente constrói a nossa cidade reciclando e ainda ajudamos o planeta. Sem contar, Priscila, que jogando ganhamos tangoletas, que podemos trocar por vários prêmios no site do Esquadrão. E tem mais, Yud, temos uma nova missão. Vamos construir a maior escultura de material reciclável do mundo, um robô. É isso aí, Priscila. Vamos todos juntos bater esse recorde mundial. Para isto, precisamos recolher embalagem de suco em pó. Ao invés de jogar as embalagens no lixo, vamos montar um robô gigante. E pra participar de tudo isso, é só entrar no site do Esquadrão Verde Tangue. www.esquadrãoverdetangue.com.br Preparou? Bebeu? Faz! É isso aí. Agora sim, agora sim, você vai poder ganhar a gente. Nosso amigo Max Tio está aqui todo dia com a gente. Então, já era para estar ligando. Tudo bem. Está cedo ainda, mas é quarta-feira. No segunda-feira, tudo bem. No segunda-feira, todo mundo está com sono. Mas quarta, gente. Era para estar no pique. Então, descaí 4002-8922. E olha só, dá uma olhada no nosso painel de revistas. Temos várias manchetes hoje. Para você ficar sabendo de tudo, gente. Olha só, tem revistas de tanto quanto é tipo. Futebol, carro, fofoca, tudo. Tudo, você vai ficar sabendo de tudo. E temos um jogo da velha aqui, claro. Já é muito conhecido por vocês aí em casa. Você sabe como brinca. Então, agora a gente vai conhecer o primeiro jogador. Vamos ver o que ele vai escolher aqui. X ou bolinha. Vamos ver? Alô? Alô? Quem está falando? Raiza. Como? Raiza. Raiza. Olha que nome diferente. Raiza. Tudo bem, Raiza? Tudo. Você fala de onde? Osasco. Osasco, São Paulo. Já voltou às aulas? Já. Curtiu muito as férias? Bastante. O que você fez de bom? Ah, passei com meu pai, com a minha mãe, foi uma praia. Que legal, praia. Ai, meu Deus. Onde eu moro, estava frio nas férias. Nem praia deu para aproveitar, gente. Mas mesmo assim, dá bem que você curtiu bastante. E está gostando das aulas? Já começou bem? Tem. Vamos fazer então. Tem que continuar assim. Escolhe uma revista do nosso painel pra gente ler a manchete. Vai lá. Veja. Veja? Deixa eu ver. É, veja. Tem, tem. Hoje a manchete da revista Veja é anistiado, não é roubado? Então tá bom. Raiza ali no jogo da velha, que é o jogo que você vai brincar hoje. Aqui no Bom Dia, você vai escolher X ou Bolinha? X. X, muito bem. Você é fera, craque nesse jogo, Raiza? Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, conta com a sua sorte aí então, tá? Daqui a pouco eu estou de volta. Porque agora vamos falar com o nosso segundo jogador. Alô? Alô? Quem está falando? Carlos. Carlos. Oi, Carlos. Tudo bem? Tudo. Você fala de onde? Goiás, Goiás. Goiás. Legal, Goiás. Bem-vindo então, Carlos. Preparado também? Tô. Aê, ótimo. Escolhe uma revista agora do nosso painel. Vai lá. Contigo. Contigo? Olha, gente, é o Bel. Hoje a manchete da Contigo é... É carnaval no Ceará. Ah, verdade. Vamos ler a Veja também. Desculpa, gente. Esqueci de ler a Veja. A manchete da Veja é anistiado, não é roubado? Muito bem, já lemos duas manchetes ali. Agora é hora de brincar. Sem mais, gente. Carlos, você ficou com bolinha. Vamos começar pela Raiza, né, dona Raiza? Vai lá, escolhe uma cor. Amarelo. Amarelo. Tchurum. Muito bem, agora a vez do Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Laranja. Laranja. Muito bem. Raiza, sua vez. Pensa bem. Rosa. Qual? Rosa? É. Muito bem, rosa. Carlos, você? Verde. Verde. Hum, meu Deus do céu, Raiza. Cuidado. Vermelho. Vermelho? Ah, pinta. Ah, vale o primeiro que você fala, linda. Por isso que tem que pensar bem antes de falar, porque é o primeiro que fala, entendeu? Agora, Carlos, ficou fácil pra você, né, meu amigo? Qual? Cinza. Cinza. Ganhou. Ganhou. Ganhou, Carlos. Aê, parabéns. Raiza, tinha que ter prestado só um pouquinho mais de atenção, mas, ó, parabéns. De qualquer jeito, você é muito simpática. Beijinho. Tchau, liga de novo, tá bom? E agora, Carlos, ó, muito bom, hein? O que você vai querer ganhar da roleta? Computador. Computador. Ok, marcado. Então, é um, é dois, é três e... Olha, quase. Mas você ganhou um walkie-talkie do Bem 10, uau, é muito legal. Você vai tocar no teu amigo e você, você estava conversando, show, você vai adorar. Parabéns aí de novo, beijo. Bom dia. Falando em Bem 10, gente. Bem 10 já tá por aqui, agora ele tá chegando. Bem 10, supremacia, alienígena e daqui a pouco eu volto. Aê, estamos de volta com o Bom Dia e olha só, todo mundo já voltou a estudar. Na série, geralmente, eu fiz muita coisa, mas agora eu quero ver se você em casa tá muito inteligente, sabendo o nome de todas as bandeiras aqui do nosso painel. Novinho, 10 bandeiras novas de vários países diferentes. Tem uns que são meio complicadinhos, mas sei lá. Pega um livro de geografia da sua escola, vai ver que tem alguma bandeira. Muito fácil de você ganhar mil reais. Então é isso aí. Pega o telefone, disca 4002-8922, que eu tô aqui esperando você até tarde, pra poder deixar o nosso painel bonito. Vamos conhecer então o nosso jogador. Alô? 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 Quem tá falando? Vitória. Oi, Vitória, tudo bom? Tudo. Você fala de onde, linda? De Guarulho. De onde? Guarulho. Guarulho, São Paulo. Bem-vinda, preparada? Muito. Muito preparada. Gostei, gostei desse muito, hein? Você, você é uma menina que conhece o nome de várias bandeiras de vários países. Conheço. Você é boa em geografia na sua escola? Sou. Eu amo geografia. Então pronto, vai se dar bem. Qual matéria que você tira a nota mais alta? Uhum. É? Tá. Tá, em todas, né? Muito bem. Já quer começar? Já tá preparada? Tô. Não, antes, na verdade, vamos ler uma manchete de uma revista. Pode escolher. Menos Veja e Contigo. Cláudia. Cláudia. Revista Cláudia. Começando pela Veja. Amiciado não é roubado? Revista Contigo. É carnaval no Ceará. Muito bem. Agora, Cláudia. Vale por dois e meio. Agora sim, agora sim. Já que você falou que tá pronta pra começar, vamos começar. Escolhe três números de um a dez. Oito. Oito. Meu número tá forte. Oito. Dois. E três. Oito, dois e três. É isso? Então vamos começar pelo número oito. Meu número. Que bandeira é essa? Fácil, hein? Ó. Baba. Sei lá, procura num seu livro de geografia da escola. Você não tem bandeira. Um atlas. Atlas, né? Não sei se tem uma na sua casa. Internet também. Achou alguma coisa aí? É, peraí que eu não tô achando o meu livro. Hum, você tá procurando o seu livro, é isso? Ó, vamos fazer o seguinte. Pede pra quem tiver na sua casa. Venezuela. Ah, tá. Venezuela. Pronto. Já ia falar um negócio, mas deixa. Dois. Que bandeira é essa? Também tá muito fácil, hein? Deu sorte. Só bandeira baba. E aí? Dá meu livro. Que fofa. Pede ajuda pra quem tiver na sua casa. Um vai procurando o livro, outro procurando a internet. Outro, sei lá. Peraí, ajuda. Vai me ajuda. Ajuda a vitória, gente. E aí, viajou alguma coisa? Vamos fazer assim, ó. Pede pra alguém ir procurando essa bandeira enquanto a gente passa pro número 3, tá bom? Tá? Tá. Aí depois a gente volta. Mas fala pra alguém ir procurando aí. Tá bom. Número 3, essa. Nossa. Que bandeira é essa? Brasil. Brasil. É, eu acho. Eu só acho que você acertou essa. Vamos voltar aqui, ó, na 2. Alguém já achou? Ou você já lembrou? É meio ruim de lembrar, gente. É meio ruim de lembrar. É, tem que usar óculos. E aí, Vitória? Conseguiu alguma coisa? Ó, chuta. Chuta aí. 5 segundos pra bandeira número 2. Chuta qualquer nome. Vai, chuta. Qualquer. Qualquer um. Ó, Vitória, se você acertar. Mamãe, eu tô indo. Eu tô indo. Ah, não fica preocupada, porque se você acertar 1, você vai pra roleta, entendeu? Tá. Vamos corrigir, ó. 8, você disse Venezuela. Vamos ver se é. Claro que é Venezuela. Acertou. Aí, ó, já vai pra roleta. Não precisa ficar preocupada. É, o 3. O 3 se falou o quê, Brasil? Brasil. E também, claro, que acertou. Agora, o 2, que você não disse nada. Vamos ver o que que era, então. Por quê? É o Chile, bandeira do Chile. Mas parabéns, linda. Você acertou 2. Vai merecer, claro. Ganhou um 3. Muito bem, vamos arrasar agora pra você ganhar o prêmio que você pediu. Qual que você quer? Quero que você. Muito bem. Então é 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus. Gente, eu fui enxergar. Ah! Barbie! Muito bem, parabéns. Só que, ó, não pode desistir de ganhar seu vídeo no importante, tá bom? Adorei te conhecer, linda. Um beijo. Tchau, tchau. E agora, Tom e Jerry acabam com a aula. Muito bem, voltamos. Nossa quarta-feira tá maravilhosa. Você que tá em casa, tá tudo bem, hein? Só ganhando pro meu bom, curtindo o desenho bom, tudo de bom, gente, nesse programa. Olha só, hoje a gente tem no azul o B-Boy sem nome, no vermelho o Bacon e... Cadê o... Hum, meu Deus do céu. E sabe o que você pode ganhar pra deixar seu quarto assim, ó, melhor do que de todo mundo? Maravilhoso, super estiloso. Cama do Ben 10. É, a gente tem a cama do Ben 10 aqui. Olha, toda bonitona. Você vai arrasar, gente. Eu acho maravilhosa. Muito bem, você só vai ganhar se acertar qual dos nossos ratinhos vai chegar primeiro. Vai ser o azul e vai ser o vermelho. Vamos lá, Corrida de Ratos. Alô. Alô. Alô, quem tá falando? Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo. Você fala de onde? Curitiba. Curitiba, Paraná. Bem-vindo, preparado? Sim. Aê, gostei de ver. Você tem quantos anos? Dez. Dez anos. Menino animado, menino muito, muito, muito preparado. Vai lá, escolhe uma revista do nosso painel. Menos 10 já contigo e Cláudia. É, Caras. Caras. Começando pela revista Veja. Anistiado não é roubado? Contigo. É carnaval no Ceará. Cláudia, vale por 2,5. Agora a revista Caras. Plenitude de Bruna Lombardi no amor e na carreira. Muito bem. E agora aqui, vamos para o lado da nossa prova, da nossa super corrida. Você escolhe vermelho ou azul? Azul. Azul, beleza, beleza. Vamos agora conhecer o segundo jogador. Vai ficar com vermelho. Vamos ver se vai ganhar. Alô? Alô. Alô, quem tá falando? Isabelle. Oi, tudo bem, Isabelle? Sim. Tudo bem? Tudo. Você fala de onde? Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, São Paulo, né? Uhum, uhum, muito bem. Escolhe uma revista, lindinha. Vai lá. Contigo. Contigo, contigo. Já foi. Você pode escolher placar, quatro rodas, estué e época. Placar. Qual? Placar? É. Vamos começar pela revista Veja. Anistiado não é roubado. Agora a revista Contigo. É carnaval no Ceará? Revista Cláudia. Vale por dois e meio. Agora a revista Caras. Plenitude de Bruna Lombardi no Amor e na Carreira. E agora a revista que você escolheu, que foi a revista Placar. Missão Possível. Muito bom. Lembrando, linda, que você ficou com vermelho. Agora é só começar. Todo mundo pronto. Deixa eu ver aqui. Então tá. É um, é dois, é três. E começou. Vamos lá. Vamos ver se eu ganhei essa prova hoje. Uhum. Ah, meu Deus. Trinta segundos. É o jeito, galera. É a vida. E, e, impacto. Como sempre. Não, não dá de passar ali essa prova. Nossa, olha. Muito bem. Vamos começar pela Isabelle. Né, Isa? Linda. Escolhe o prêmio que você quer ganhar. Vai lá. Hora boa agora. Vai lá. É um, é dois, é três e já. É um, é dois, é três e já. Ó, ganhou o videogame. Parabéns. Você vai adorar. Minha moderna, gente. Olha, parabéns. Beijinho pra você. Espero que você goste muito. Tchau, tchau. Gustavo, sua vez. Escolhe o prêmio aqui da roleta. Vai lá. Nego. Ah, o caminhão. Peraí. É um, é dois, é três e já. Ó, patinete. Bom, muito bem. Eu não sei andar muito bem, mas você vai aprender a ficar craque, sem certeza. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. E agora, a vida e as aventuras do Julio e do Pernambuco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, estamos de volta, gente. Bom de companhia. Hoje é um dia muito especial. Você que está em casa, está se divertindo. Eu também, ganhando o prêmio. Eu não estou ganhando o prêmio, mas estou me divertindo. Ó, você pode ganhar agora o Autotop do Bem 10. Vai ficar tipo um Bem 10, entendeu? Vai ficar, ah, BFF dele. Vai ficar igual ao Bem 10. E lembrando, você que está em casa, você que curte dança, hoje, 8h15, tem Se Ela Dança, Eu Danço. Roda aí. Você viu só? Se Ela Dança, Eu Danço, você não pode perder. Hoje vai ser demais. E agora, temos Batalha Naval. Você é muito corajoso, claro. Vai arrasar e deixar o nosso painel bonito. E, ó, troquei tudo. Tudo, 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 mas tem muita embarcação. Tem muita embarcação para você ganhar. Um prêmio muito legal vai ser agora. Liga aí, 4002-8922. Alô? 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 Oi, quem está falando? É o Bruno. E aí, Bruno, tudo bom? Tudo. Tudo. Você fala de onde? São Paulo, Osas. Legal, São Paulo. Preparado? Preparado. Você é um menino muito corajoso, total. Sim. Então, tá bom. Ó, o painel novinho, você está pensando em encontrar que embarcação? De 5 partes, 4 partes, o cruzador, submarino, qual você acha? Cruzador? É. Cruzador, boa embarcação. Tomara que você consiga encontrar o cruzador no nosso painel ou qualquer outra embarcação, né? Para você poder ganhar um prêmio. Agora, nosso painel aqui de revistas. Já temos Veja Contigo, Cláudia, Caras e Placara. Essas que eu falei, a gente já leu manchete. Agora, você pode escolher Época, Isto É e 4 Rodas. Vai lá. 4 Rodas. 4 Rodas. Revista Veja, Anistiado não é roubado? Agora, revista Contigo, é Carnaval no Ceará. Cláudia, vale por 2,5. Caras, Plenitude de Bruna Lombardi no amor e na carreira. Agora, revista Placar, Missão Possível. E por último, que você escolheu, revista 4 Rodas, Fiat Freemont. Muito bem. Agora sim, eu quero ver a coragem do nosso amigo Bruno. Você em casa, eu acho muito, muito, muito por ele. Agora, é só arrasar e escolher. Eita, tiro na água, gente. Mas não tem problema não. Agora, agora eu tenho certeza que você vai conseguir. Uma letra e um número. B8. Como? D8. D de dado. D de dado. 8. 8. 8. Vamos ver se vai dar sorte. Yeah! Muito bem, deu sorte. Agora é só completar, vai lá. D7. D7. Aí, gente. Vai lá. Completa. D9. D9. E agora? D10. Pronto. 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 Parabéns. Conseguiu. Ó, eu vi que tinha torcida aí, hein? Quem tá gritando aí com você? É minha família. Só a família inteira? Mãe, pai, todo mundo? É. Você tem irmãos também? Tenho. Quantos? Eu tenho cinco. Cinco? Nossa, quantos irmãos. Então tem muita torcida, muita mesmo. Bom, de torcida, você tá forte, não vai faltar. Agora eu quero ver todo mundo gritando pelo prêmio que você vai escolher aqui. Qual vai ser? Mil reais. Hum, mil reais. Comprar presente pra todo mundo. Já pensou em comprar presente pra todo mundo? Pra todos os seus irmãos? Ó, todo mundo vai ficar feliz. Então tá, vou rodar a boleta. Boa sorte, hein? Vamos lá, Bruno. É um, é dois, é três e... Já! Ó, ganhou um jogo pra se divertir com seus irmãos, com a família. Muito bem, acredito que você vai gostar muito. Todo mundo vai curtir. E por favor, liga de novo pra você tentar ganhar seu mil reais. Pra poder participar de novo também. Quer mandar beijo pra alguém, Bruno? Eu quero mandar um abraço pro Yuji. Um abraço pro Yuji, tá de férias. Não sei se ele tá vendo, mas pode deixar. Eu mando um abraço, tá bom? Queria mandar um beijo pro miojo. Tá quem? Miojo. Miojo, ó. Miojo. Um abraço, miojo. Então tá bom. Ó, beijo pra você, toda a sua família. Até a próxima. Tchau, tchau. E bom, galera, não sai daí, porque daqui a pouquinho eu tô de volta. Você não pode perder. E bate as palmas, oh, oh. E dá um grito, oh, oh. Deixe pra nós ação. De companhia, agora quem manda aqui é... Putebol, galera. Hoje temos Havaí, Poude Preta e Triciúma. Tô entendendo, tô entendendo futebol. Não tem São Paulo aqui hoje, mas tá bonito. Tá bonito. Olha, é só olhar pra aquilo ali, gente. Olha, você fica encantado. Duvida que você não queira ganhar um videogame daquele. Então agora, você tem que fazer o quê? Vem participar da web. Cã? Ó, que chique. Vamos conhecer, ó. Nosso primeiro jogador. Oi, tudo bem? Oi. Qual o seu nome? Vinícius. Tudo certo, Vinícius? Tudo. Vinícius, você gosta de jogar futebol? Gosto. Com quem você joga, geralmente? Ah, com os amigos, né? Aí da escola, da rua também. De todos os cantos. E quem é melhor dos seus amigos que jogam? Você ou algum deles? Eu. Ah, você, claro. Pra que time você torce? É, eu sou corintiana. Você é corintiana? Corintiana. Aí eu já duvidei se você é o melhor mesmo, Vinícius. Se fosse São Paulino, eu falava, é, é verdade. Mas, ó, tudo bem. Acredito em você. Hoje você tem que ter confiança, muita sorte e torcer muito, tá? Tá bom. Não tem seu Corinthians aqui hoje, mas tem, ó, Havaí, Pão de Preta e Cristina. E uma, qual dos três? Você acha que vai arrasar aí? Acho que eu vou ficar com Havaí. Havaí, então tá bom. Havaí é seu. Agora vamos ver o participante aqui do lado. Vamos ver se ele é um menino de sorte também. Oi, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Anderson. Olha, gente, que fofo o seu cabelo. É muito lindo. É liso, gente. Obrigada. Anderson, você fala de onde? São Paulo. São Paulo, que legal. Você tem quantos aninhos? Chile. Oi. Você é linda. Ah, obrigada. Você que é lindo. Você é lindo. Olha, gente, que fofo. Obrigada, tá bom? Tá. Pode mandar um beijo? Claro, pra quem você quiser. Tá. Pra minha irmã e mãe tem, minhas primas, Nicole, internar. Só? Só. Só? Então, ó, vai ter torcida. Tá mandado um beijo pra todas elas, tá bom? Pra você também, agora, você tem que escolher o time. Você escolhe Poude Preta ou Criciúma? Poude Preta. Poude Preta. Então, gente, ó, lembrando que Criciúma ficou pro bom dia. Aí, se Criciúma ganhar, empate e os dois ganham o prêmio, tá bom? Então, vamos começar começando pelo Vinícius. Começar, começando. Essa eu gostei. Vamos lá, Vinícius, escolhe o número. Cinco. Cinco. Olha, vamos ver se temos o cinco. Ó, vai aí. Começou bem. Anderson, tem que começar bem também. Vai lá, escolhe aí. Cinco. Não, é. Um. Um. Vamos ver. Ó, gente. Poude Preta. Muito bem. Vinícius? Dez. Dez. Vamos ver se tem Havaí. Não, tem Poude Preta. Ajudou o Anderson, né, Anderson? Vai lá. Que encarga dele? Um. Seis. Seis? Um. Vamos ver. Tcharam. Havaí, um ajudando o outro. Não sei não, hein? Vai lá, Vinícius. Doze. Doze. Último número do nosso painel, vamos ver. Deu sorte. Criciúma. Criciúma é do bom dia, você ganha. Empata. Anderson, sua vez. Dois. 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 Criciúma, agora tá tudo empatado. Quem vai decidir? Quem sai na frente é o Vinícius. Vai lá, Vinícius. Boa sorte. Oito. Oito. Vamos ver se decidiu certo. Criciúma. Ah, meio certo, ó, tá vendo? Vai lá, Anderson. Quatro. Quatro. Ai, que fofo. Havaí. Havaí. E agora, ó, Vinícius, você pode ganhar. Faltar um pontinho pro seu Havaí ganhar. Vai lá. Três, sete, nove, onze. Sete. E ponte preta. Agora eu quero ver. Agora ficou bonito. Anderson, tá tudo empatado. Você que vai decidir. Tem, ó, o três, nove e onze. Boa sorte. Três. Três. Vamos ver. Quem será que ganhou? Um, dois. Aê! Criciúma. Golaço. Gol. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns. Vamos mostrar aqui agora. Ó, nove tinha a ponte preta e no onze estava o Havaí. Parabéns. Tudo certo, né? Todo mundo vai ficar feliz. Começando então por você, Vinícius. Olha lá. Escolhe o prêmio. Qual que você quer ganhar? Mil reais. Boa. Mil reais. Então, é um, é dois, é três e já. Ganhou um jogo. Jogaço. Parabéns. É super legal. Você chama os seus amigos aí que você joga futebol. Brinca com eles. É super legal. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Agora é a vez do Anderson. Muito bem. Escolhe aí o prêmio da roleta que você vai querer ganhar. Vai lá. Mil reais. Também, então, já está marcado. Vamos ver se vai ter sorte para parar no mil reais. Então, é um, é dois, é três e já. Aê! Eu falei mil reais. Olha isso. Olha isso. Ô, meu Deus do céu. Anderson, olha, você arrasou. Parabéns. Curti. Ganhou mil reais. Agora vai aproveitar, não é não? Parabéns. Um beijo para você, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau. Que fofo, gente. Que sortudo também, tá vendo? E agora a gente vai curtir super choque. Daqui a pouco tem mais. Então, sai daí. Pois todo dia é uma festa. Vamos brincar. Vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta. A campaninha é de volta para você que está em casa. Quem ainda não conseguiu ligar e participar, agora é sua chance. Não pode desistir, né? Ligou a primeira vez. Eu consegui. Ah, não quero mais. Não tem essa, não. Você tem que ficar tentando. Por quê? Porque os nossos ratinhos estão te esperando aqui. Você não pode deixar me esperando muito. Ah, não. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Se você está esperando muito tempo, quer sair e já começar. Entendeu? Temos no vermelho... Ahn... Peraí, eu vou lembrar o nome dele. Bacon! E no azul nós temos Big Boy. Ó. Cabeça boa. Muito bem. Vamos conhecer o nosso primeiro jogador pelo webcam. Olha lá. Só com a gente, eu acho que eu vou ter que ficar aqui, porque se eu for para lá, o ratinho vai levantar e vai sair. Então, tudo bem. Oi, tudo bem, lindinha? Tudo. Ó, que gracinha. Qual o seu nome? Giovana. Ó, que neném, Giovana. Você fala de onde? Itacuá. Itacuá. Olha, tá de franjinha toda linda. Gostei de ver. Você tem quantos aninhos mesmo? Seis. Seis ou cinco? Seis. Seis. Ai, que fofa. Ó, hoje a gente tem aqui, ó, vermelho, azul. Qual que você vai escolher? Vermelho. Vermelho. E quem tá aí pra torcer? Quem vai te ajudar? Sua família. Sua família. Toda hora que ela vai ajudar, ela olha de lado, que linda. Beijo, então, pra sua família, tá? Daqui a pouco a gente vai começar. Vamos esperar o segundo jogador aparecer ali, ó. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, só a gente linda aparecendo hoje. Gostei de ver. Você fala de onde, hein? Você fala de onde? Qual que é o seu estado? Onde fica? São Paulo. São Paulo, então tá bom. Ô, Gabriel, você tá preparado ou você tá um pouquinho nervoso? Tô preparado. Ai, não, tá bom. Vamos começar. Você ficou com azul. É um, é dois, é três e... Já! Começou a prova do labirinto. É um, é dois, 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 é dois Vamos lá, aí 30 segundos Tão enrolando demais É, né? É, e? Acabou? Aê, gente, empatou Parabéns, ah, mas é bom A gente vai dar termos dos dois, não são lindos? Vamos começar por você, Gi Qual a prévia que você escolhe da roleta? Ó, fodinha pra você escolher, vai lá Computador Ó, que fofo, então tá bom Vamos torcer pra ver o computador pra Gi Todo mundo lá em casa, é um, é dois, é três E já A Gi ganhou o quê? Ó, ganhou uma bonequinha Barbie Ela é linda Tem cabelo louro Todo bonitinho Pra poder se divertir muito com a Barbie Parabéns, um beijo, você é muito fofa E agora é a sua vez, Gabriel Olha lá, agora vai ganhar O prêmio que você sempre sonhou Vai lá, qual que você escolhe? Vamos marcar, mil reais Então, ó, tem que parar aqui de novo É um, é dois, é três e... Vamos lá Olha, você ganhou um caminhão Um caminhão de brinquedo Muito, você vai amar Beijo, tchau, tchau E agora tá chegando ele Um maluco no pedaço Daqui a pouco a gente tá de volta No saiu Gente, um beijo pra vocês Infelizmente o nosso programa acabou Amanhã tem a Maísa com vocês, tá bom? E segunda foi de volta, é claro Então, beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau